Música Meu nome é Edilson Moraes, sou percussionista, já há 25, quase 30 anos. Aqui ao meu lado, Marcos Suzano, dispensa apresentações. Minha esquerda, Rafael Gomes, fundador da Carron Percussion. Eu vou falar um pouco da maneira como eu penso música. Eu penso melodias e frequências. Frequência é uma coisa que percussionista não se liga muito, mas é uma coisa muito importante, principalmente na hora de gravar. Você pensar nos graves, nos médios, nos agudos. Porque você chegou no estúdio, ouviu, tem muita gente já tocando a região do grave, então você já corre para o médio, já corre para os agudos. Médio, instrumento como caixas, tamborim, enfim, agudos, como shakes, agogôs, triângulo. Então, você pensar frequência. Você gravou, por exemplo, uma alfaia. Então, não precisa você gravar um surdo, gravar um pandeirão, gravar uma outra coisa em outra região e vai abrindo as possibilidades. Rafael, como é que é a frequência? Como é que funciona a frequência no Carron? Você tem que ter médio, grave e agudo no Carron. Mostra para a gente o grave aí, Edis. É o bombo, é o pessoal quando compra Carron no Brasil, eles querem uma bateria, né? Eles querem bombo e caixa, grave e médio, né? Manda a caixa, que é o médio. Daí o agudo você vai bater mais perto da borda e fazer um slapzinho e dar o agudo. Então, para a construção do som, você vai usar médio, grave e agudo na construção do teu som. E para timbrar isso daí, eu gosto de fazer uma comparação do Carron com o pandeiro. Por exemplo, para você timbrar o pandeiro, o timbre é a impressão digital do som. Você vai ter o timbre no pandeiro, o grave, O agudo vai ser o som da platinela e o médio é o tapa, certo? Esse pandeiro aqui, ele tem platinela de latão e com uma gaveta, gaveta é esse espacinho aqui, ó, pequeno. Então, ele vai soar... Se eu apertar o coro, ele já fica bem mais agudo. E eu tenho a opção de afinar o pandeiro, de pegar a chavinha, Vim aqui no pandeiro e subir a afinação da parte grave do pandeiro. Então, eu estou timbrando o grave, certo? Eu venho aqui, aumentei a afinação do pandeiro, vou bater a mão. É o outro grave. O agudo continua igual, o médio continua bem parecido. Já virou outro instrumento. Para timbrar o pandeiro, a parte grave do pandeiro, você trabalha no coro. Como que vai timbrar a parte grave do carrom? Não dá para você esticar a madeira. Então, a gente trabalha com dois aspectos fundamentais. Que é a densidade, com a madeira funciona assim. Você tem madeira de baixa densidade, de média densidade e de alta densidade. No caso do carrom, a gente trabalha com compensado, Que é a madeira num sentido assim, outro assim e outro assim. Sempre em camadas ímpares. Uma camada compensa a outra em termos de tensões. A gente vai mexer na espessura da tampa e na densidade da madeira. Então, quanto mais dura, mais densa for a madeira, Tem densidade e dureza também, né? Ela pode ser mais densa, mas não tão dura. Ela vai soar melhor, médios e agudos, E vai ter aquele grave mais seco, aquele punch, aquele boom. E quanto menos densa, ela vai funcionar como a pele do couro mais solta. Ela vai funcionar mais aveludada. Vai vibrar melhor. E isso é a timbragem do grau. É para timbrar o agudo do carrom, aí a gente regula a esteira. Você pode trabalhar com a esteira bem encostada no tampo, Soltinha, que ela fica bem, né? Dá um rufo bem bonito. Você pode esticar ela. Quanto mais você estica a esteira, mais você trabalha essa separação de médios e graves. É, nesse caso aí, eu quando eu comecei a pensar assim, como me colocar, né? Além de pensar no grave, médio e agudo, que vem da influência da música afro-brasileira, do candomblé, dos tambores, Tem uma coisa importante do meu ponto de vista, que são os materiais. Eu sempre gostei de combinar, além das frequências, As mesmas frequências com materiais diferentes. Por exemplo, tem um grave gerado por couro, Um grave gerado por barro, argila, no caso da moringa. Aí um grave gerado por madeira, Que foi quando o carrão entrou com uma certa intensidade no set do percussionista, né? E assim por diante. Os agudos, por exemplo, você tem o agudo dos shakers, dos ganzais, O agudo da platinela, o agudo da vassourinha numa chapa de aço inox, né? Que é o caso, até mesmo de um prato. E os médios, aí você tem os médios do próprio carrão, Os médios do próprio pandeiro, os médios de um timbal, Do pandeirão e tudo mais, do derbac, né? E aí acaba que você fica com uma possibilidade também de, Na hora de compor uma ideia percussiva, assim, Você lidar com materiais diferentes. Aí o timbre é o outro também. E você tem o grave, porém um grave com outro timbre. Porque eu me lembro muito bem, Até um certo tempo, a gente ia ouvir um disco assim, Pintava um disco maneiro, você estava ouvindo, por exemplo, Um disco do Weather Report. Aí, pô, daqui a pouco eu pintava um grave ali, Eu falei, mas o que é aquilo? Aí quando eu fui ver o mesmo grave, Um grave parecido num disco do Naná. Aí eu falei, isso é uma moringa, é o som da moringa. Aí eu falei, pô, que é o Duque, aquele moringão com buraco, Aquele som grave, era um grave inacreditável, Um grave que fugia do bumbo, fugia do baixo. Um grave sensacional. Aí durante uma época esse grave, na minha cabeça, Era uma coisa, assim, fundamentada, importantíssima. E aí, por exemplo, quantas músicas eu gravei usando um set, Que era a minha bachela de aço inox, Um bloco, um recorde de mola e uma moringa, Você está entendendo? De base, assim, porque me dava todo o espectro. Porém, era um timbre diferente. Então, quando aquilo, aí o que acontece? Esse tipo de timbre tão diferente, Por mais que fosse a mesma região de uma bateria, Eles conviviam muito harmonicamente, Harmonicamente, porque timbristicamente eles eram diferentes. Então, eles tinham uma função complementar, né? Isso é que é uma coisa bacana. E o pandeiro e o carrão, na minha opinião, Eles são os que já vêm com essa coisa pronta. Você já toca o pandeiro com batera e tal, O pau está comendo, a única questão é acertar o resto. Porque o resto está ali. Se o cara for ter o amigo na música, amigo da música, Ele vai tocar na boa. E carrão e idem. A gente tocou junto aqui, carrão e pandeiro, Foi o maior som. Então, quer dizer, é bacana exatamente, Essa pesquisa exatamente na combinação entre o ritmo, né? A ideia de embrisca e o material, né? Então, pessoal, eu quero falar um pouquinho a respeito da nossa empresa, Que é a Carron Percussion. Hoje a gente trabalha com uma linha de carrons profissionais, Que é a linha Carron Percussion. Tem a linha Elo, que é a Elo Jumbo, Elo Mais e Elo Colors. E tem a linha Olé, Que nós recém lançamos agora, Que é uma linha super popular, De super custo-benefício. E as linhas mais populares, Nós trabalhamos com madeira de densidade baixa. Então, ele traz aquela sensação do carrão bumbo e caixa, Muito legal, um bumbo muito bonito, Uma caixa bacana, um som de esteira bonito. Tem opções com microfone, etc. E de um tempo para cá, Nós também começamos a fabricar os pandeiros. A gente oferece pandeiros de 8 e 10 polegadas, Na linha Start, Que é a linha mais simples, Essa daqui. É de platinela de aço inox, Que o timbre também é bem diferente. E só essa linha Start, São 16 modelos. Eu tenho a linha Meso, Que já é um pandeiro mais sofisticado, Com platinela de latão. E a linha Royal, Que é o pandeiro que o Suzano usou para fazer os vídeos. Tem esse pandeiro aqui. O nosso site é o www.carrão.com.br Se você não achar na sua loja de preferência, Você pode mandar um e-mail para a gente, Para o comercial.carrão.com.br Que nós vamos entrar em contato com a loja da tua preferência, E mandar para você, Através da loja, O instrumento que você quer. A gente começou uma parceria, Hoje, com o Cifra Clube. Muito legal, Uma alegria trazer para muitas pessoas, O trabalho do Edilson Moraes, O trabalho do Marcos Suzano, E uma honra para mim, Eles estarem usando nossos instrumentos, Que há muitos anos, Edilson principalmente, Desde o começo, Ele tocou, Eu acho que ele tocou, Todos os 500 modelos de carrom que eu já fiz. Toquei o primeiro. O pandeiro também, Nós trocamos muita ideia, Antes de fazer o primeiro pandeiro, Perguntei para o Suzano, Perguntei para todo mundo, O que o pandeiro tem que ter, Para a gente poder chegar no material, E, Na sequência, Nós já estamos com outros vídeos prontos, Para mostrar para vocês, Da parte prática, Desse papo que a gente teve aqui, Frequências, Uso de moduladores, Diferentes timbres, E etc. Que, sem dúvida, É a vanguarda da percussão, É o caminho para onde as coisas estão indo. E quero agradecer a todos, Agradecer a Edilson, Marco Suzano, Toda a equipe do Cifra Clube, Sucesso para nós! Sabe a edilson, Que, sem dúvida,